Mas também eu adoro a Deus, Deus disse que não quer, pelo que eu ouvi aqui em Gênesis, em Êxodo, Tabiclo 20, e versículo 1 a seguir, Ele não quer que nenhuma imagem que há no céu, na terra, ou embaixo da terra, seja comparada a Ele em adoração. Para você entender o que é adoração, adoração é reverência, adoração não é apenas você se colocar de joelho para adorar uma imagem, não. Quando você participa de algum evento que está comemorando, adorando algum Deus, você também está cometendo a idolatria, a chamada idolatria, que eu falei no começo e vou continuar falando, que é o pior pecado que um homem, um ser humano pode fazer, é a idolatria. O homem desde o início, desde o princípio do mundo, ele tem essa fraqueza de querer adorar o seu semelhante. Olha só o que fizeram com Paulo, quiseram adorar Paulo. Eles queriam adorar Pedro, eles queriam adorar a Barnabé, apóstolos, homens de Deus, porque esses homens faziam milagres no nome de Jesus e eles pensaram, não, vamos adorar esses homens, porque nós achamos, eles pensavam, os nossos deuses estão aqui, são esses homens, vamos adorar a eles. Mas o que Paulo e Pedro, mais na frente eu vou mostrar no livro de Arcos, o que eles fizeram foi rejeitar, rejeitar a adoração daqueles homens que quiseram adorar a eles. A eles, meus irmãos, a palavra de Deus era fiel, a palavra de Deus era domente, a palavra de Deus, quando ela é pregada, quando ela é anunciada, é porque existem ainda corações de outros, que ainda querem voltar-se para o Egito antigo, para o mundo que nós vivíamos. Uma palavra eu tenho para você nesta noite, nós não fazemos parte mais do mundo. A Bíblia diz que nós somos o mundo, mas não fazemos parte deste mundo, porque a nossa terra, a nossa terra é chamada Nova, Gênesis, a lei que está no céu.